Oi turminha do segundo ano, e aí? Como é que vocês estão? Vejam, por favor, me acompanhe, tá? Acompanhe a tia sempre com o livro, tá certo? Página 27, agora, 27 de Geografia do livro 1. Ainda estamos no livro 1, já já a gente vai passar para o próximo, se Deus quiser. Olha só, quem foi para a página 27 vai se deparar com essa página aqui, ó, tá certo? Nós vamos ver arte. Arte, tia? Como assim? É, sim, vamos ver arte. Mas na verdade, essa arte que tia quer mostrar para vocês, que o livro quer nos mostrar, vai retratar salas de aula. Exatamente. A gente não está trabalhando com salas de aula? A gente vai prosseguir um pouquinho mais com esse assunto. Só que aqui, ó, observem, por favor, observem a figura. Essa figura aqui, essa imagem, na verdade, ó, é uma imagem que foi pintada, pintada a tinta óleo, tá? Óleo sobre tela, na razlada. Tinta óleo não, óleo sobre tela. Tia que está confundindo aqui. E foi pintada por um senhor chamado Albert Anker. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas pelo menos a escrita é isso, tá? Ela está retratando exatamente uma sala de aula, isso nos anos de 1862. Gente, isso faz tempo, viu? Tia nem sonhava em nascer, o que dirá vocês? Mas é, ela está fazendo a ilustração de uma sala de aula. Quem pintou, quem fez essa demonstração foi Albert Anker. E ele aqui está nos mostrando como eram as salas de aula naquela época. Como era que acontecia, os detalhes. Que se vocês olharem direitinho é bem diferente das nossas salas atuais. Da sala principalmente que você estuda, né? Mudaram, houve diversas mudanças, que é um tipo de registro, tá? O título dessa obra é o Exame da Escola. E Albert Anker, ele era um suíço. Ele morava na Suíça, tá? Ele foi um grande pintor. Retratava várias imagens, certo? Retratava imagens que estavam voltadas para trabalhos históricos, bíblicos. E ele faleceu no ano de 1910, certo? Ele faleceu no ano de 1910. E sabe onde é que esta obra de arte se encontra? Se encontra justamente no Museu de Belas Artes Berna, Suíça. Justamente onde ele mesmo nasceu, há um museu de belas artes, Berna, que é o nome do museu, na Suíça. E se encontra essa imagem aqui. Tia, e o que quer dizer isso? E pra que isso? Bom, gente, na realidade, quer nos informar o quê? Que os ambientes, todos os ambientes, eu falo não só o ambiente escolar, mas o ambiente de uma sala, sala extra de convivência entre as pessoas, uma sala de jantar, tudo tem seus pontos históricos, tudo tem seu início. Então, esse é um registro. E o registro, ele pode ser feito de diversas maneiras. Pode ser feito por pinturas, fotografias, certo? Aqui, nessa época, provavelmente não deveria haver câmera fotográfica, né? Muito menos das quais nós utilizamos hoje. Então, nessa época, a pintura era o maior dos auges, certo? Pinturas, pinturas, gravuras, era o auge, era o top do momento. E uma pessoa que pudesse retratar essas imagens, nos mostrar, e hoje, depois de muitos anos, a gente ter como conhecer, é interessantíssimo. Então, é muito, muito importante você fazer uma comparação do passado, que está quase com 100 anos, e comparar ela com as atividades, com os fatos que estamos vivenciando hoje. Então, ó, essa imagem aqui, que vocês podem achar esquisito, que fala sobre artes, que é mais voltada para a história do que para a geografia, mas nos mostra como era a sala de aula naquela época. Naquela época, isso, mas na Suíça, Suíça, nós não estamos falando no Brasil. Então, esse Albert Anke, ele foi um estudioso, ao mesmo tempo um historiador, um grande pintor, que registrou essa situação, a qual hoje eu e você podemos vivenciar, a qual eu hoje e você podemos prestigiar, mesmo estando distante de nós, tá certo? Aqui diz, quem é Albert Anke? Como eu disse, Albert Samuel Anke nasceu na cidade, no interior da Suíça, em 1831. Foi um pintor e ilustrador suíço, cujos trabalhos retratavam temas históricos e lídicos e faleceu em 1910. Então, ele tem uma história a contar, ele teve uma vida, ele nasceu, ele cresceu, ele pôde registrar esses momentos. E entre esses momentos, nós temos a nossa querida e linda sala de aula, que não é de hoje, é de muitos e muitos anos atrás que ela vem existindo, tá gente? Então, vocês observem como era diferente, como é que os alunos se tumultuavam, se você for olhar, observar mais, as cadeiras, como tinham mais pessoas presentes nessa aula, a forma do quadro que não existia, enfim, coisas que, se olharmos assim, é hiper diferente, totalmente diferente dos nossos dias atuais, ok? Aqui, nós temos uma curiosidade, igual ou diferente. Mais uma vez, nós temos uma sala de aula, tá? Preto e branco, e uma imagem, imagem essa que já não é mais pintura, é uma fotografia. E nós temos uma sala de aula colorida, colorida eu digo, a imagem é colorida, como se fosse mais atual. Diz assim, crianças estudando em uma escola antiga, crianças estudando em uma escola atual. A pergunta que é feita, e a sua sala de aula, como você a vê? Ela se difere das salas mostradas acima? Então, discuta essas questões com seus colegas e com seu professor, depois com o uso da sua imaginação, retrate como você vê, ou gostaria que fosse sua sala de aula. Então, você vai, por favor, pegar uma folhinha do caderno, não precisa de chocar, deixa lá, tá? E vai registrar, registrar, você pode até desenhar se quiser. Você vai colocar informações desse desenho, do que você gostaria que fosse a sua sala de aula, se você queria que tivesse mais alguma coisa, se essas imagens aqui, elas são iguais, ou se elas são diferentes, quais são as semelhanças, quais são as diferenças desses dois ambientes. Você vai enviar pra tia, pra ver se tá certo, ok? Bom, gente, por enquanto é só. Na próxima aula, a gente vai dando a mente a outras atividades que eu, no decorrer da aula, na nossa explicação, eu vou poder ir explicando pra você, que na realidade trata-se de todo o resumo, de todo o assunto que nós estudamos até aqui, certo? Desse último capítulo, tá bom? Mas por enquanto é só, meus amores. Vocês fiquem com Deus, que Deus os abençoe e que lhes proporcione um bom final de semana. Até a próxima aula, se Deus quiser. Um beijo bem grandão a cada um de vocês. Lembrando, quem não fez a maquete, fazer porque vale nota. Tia tá esperando, viu? Não é pra esquecer. Beijo, fica com Deus.